Na questão 3, vamos abordar geometria, ângulos complementares e sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Questão da EPICAR. Dois ângulos são complementares. A soma do dobro de um deles e a oitava parte do outro é igual a um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Determine os ângulos. Ler e entender a questão e colocá-la em linguagem matemática. Os dois ângulos são complementares, ou seja, a sua soma é igual a 90 graus. Além disso, a soma do dobro de um deles e a oitava parte do outro é igual a um ângulo reto. Para bom entendedor, esses dois enunciados nos fazem compreender que teremos duas equações. E assim, teremos um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis para encontrar os valores dos dois ângulos. Vou chamar os ângulos desconhecidos de A e B. Então, vamos à resolução. Então, o segundo problema são dois ângulos A e B. Os ângulos são complementares, ou seja, A mais B é igual a 90 graus. Ele também nos diz o seguinte, a soma do dobro de um deles e a oitava parte do outro é igual a um ângulo reto. Então, vejamos. Assim fica a soma do dobro de um deles mais a oitava parte do outro é igual a um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui temos o nosso sistema de equações A mais B é igual a 90 graus, 2A mais B sobre 8 é igual a 90 graus. Essa expressão aqui eu vou deixar em uma forma mais simplificada para facilitar o nosso cálculo. desse modo, eu tirei o MMC, fiquei com 8 nos dois denominadores e fiz a velha regra, né? 8 dividido por 1 é 8, 8 vezes 2, 16, mais o A, próximo que está multiplicando. 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes B, B. 8 dividido por 1 é 8, 8 vezes 90 graus, 720 graus. Aqui vai desaparecer. Nosso sistema terá A mais B igual a 90 graus e 16A mais B igual a 720 graus. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1 para facilitar o nosso cálculo e assim o B vai desaparecer. Então, eu terei 16A mais B igual a 720, A primeira equação multipliquei por menos 1. Então, ficará A vezes menos 1, menos A, B vezes menos 1, menos B, 90 graus menos 1, menos 90 graus. Fazendo as operações, terei 16A menos A, 15A, o B vai desaparecer, 720 menos 90 graus, 630 graus. Então, vai ficar A igual a 630 graus divididos por 15, que resultam em 42 graus. E este é o valor de A. Encontrado o valor de A, fica fácil encontrar o valor de B. A igual a 42 graus. Vou pegar a primeira das equações e substituir o valor de 42 graus em A. A mais B igual a 90 graus, 42 graus mais B igual a 90 graus, B igual a 90 graus, menos 42 graus, B igual a 48 graus. Portanto, os valores são ângulo A, 42 graus, ângulo B, o segundo ângulo, 48 graus. Obrigado, e até a próxima questão.